Oi, incríveis! Eu vou compartilhar com você uma técnica hoje que é super poderosa porque aciona o seu subconsciente e é o subconsciente que cria. E momentos antes de dormir, momentos antes de acordar, é quando você está conseguindo acessar o seu subconsciente. E a gente vai usar isso com essa técnica. Você tem uma imagem sobre quem você é. E essa imagem é que está criando, manifestando, atraindo as coisas em sua volta. Tudo refletindo sobre essa imagem. É o seu subconsciente que está atraindo as coisas que você está criando agora. São esses pensamentos que você já está acostumado a pensar de acordo com essa imagem que você tem de você. Todos esses pensamentos que você tem sobre você, que estão sempre repetindo, né? Eu faço isso muito bem, eu não sei fazer isso, não consigo fazer isso, isso sempre acontece comigo. Para conseguir atrair o que você quer, você precisa ser a pessoa que atrai isso. Se no seu subconsciente você mantém essa imagem de você que não muda, As coisas à sua volta que você está atraindo não vão mudar também. Então vão precisar trabalhar nessa imagem sua, nessa imagem de quem você acha que você é. Vamos trabalhar em mudar isso. Porque aos poucos, cada vez que você vai mudando mais isso, a sua visão sobre você, as coisas à sua volta vão se adaptando a essa nova visão. Então como é que faz isso? Nós vamos acessar esse subconsciente, que é o que 95% dos nossos pensamentos vem do subconsciente, vem dessa programação dos nossos pais, da nossa cultura. Vamos saber acessar isso nesses momentos críticos, que é onde a sua mente crítica, a sua mente que fica analisando de acordo com essa sua imagem, não está muito ativa nessa hora. É nesse momento que a gente vai usar para criar uma nova versão, a sua nova versão. Então faz isso, você antes de dormir, nesse momento que é que você consegue acessar o seu subconsciente, começa a reescrever essa sua imagem de quem você acha que você é. Imagina, se coloca na posição da pessoa que você gostaria de ser. Começa a sentir isso, começa a visualizar esse estilo de vida, o que você faz diferente, o que você sente diferente, o que você quer atrair. Começa a sentir você já criando isso, porque, na verdade, você já é essa pessoa, você já tem esse poder, você já tem tudo que você quer criar, você já é a criadora, você já é a pessoa que está criando isso. Lembra, esse momento você vai lembrar disso, você vai fortificar, você vai acessar essa pessoa que você realmente é, você já é essa pessoa. A sua versão real é ilimitada, livre, sem medos, uma pessoa confiante, abundante, radiante e feliz. Você só está precisando lembrar disso, acessar mais isso, sentir mais isso, falando para o seu subconsciente, lembrando para o seu subconsciente dessa pessoa, que você é essa pessoa, que a sua visão real de quem você é, é essa. Então vamos treinar isso. Antes de dormir, pode ser também logo depois de acordar, principalmente antes de dormir, lembra dessa pessoa, pensa nessa pessoa, sente que essa pessoa seja, lembra que você é essa pessoa. Crie imagens para você sobre essa pessoa, sobre os seus desejos, cocriando, sentindo que já aconteceu, se coloca nessa imagem. Para te ajudar com isso, eu fiz uma meditação guiada para você usar a qualquer hora, pode ser antes de dormir, pode ser também durante o dia, para você se treinar a saber criar essa imagem, a saber cada vez mais acessar essa imagem, como cocriadora de possibilidades infinitas e sem medo, sem restrições, livre, lembrando de quem você realmente é, com cada vez mais facilidade. Então, resumindo, é o seu subconsciente que cria. Antes de dormir, você está acessando esse subconsciente, então use essas imagens para contar para o seu subconsciente outra história. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Não esquece de curtir porque você curtiu. Até a próxima. Tchau. Tchau.